Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos de teatro e também de teatro de economia criativa que a URGS lança na próxima segunda-feira e começamos com dança. Dois espetáculos que compõem o projeto Circulação em Dois Atos estão encartados novamente aqui na capital após uma temporada em várias cidades do Brasil. Circulação em Dois Atos, da Eduardo Severino Companhia de Dança, reúne dois trabalhos, um de 2008 e outro de 2012, que desenvolvem, através dos movimentos e de toques de humor, questões relacionadas à quebra de fronteiras entre masculino e feminino, sexualidade e referências ao imaginário brasileiro. Diversidade e tolerância às diferenças são as propostas. Os temas são temas que poderiam muito facilmente se tornar vulgares ou pesados. Então eu acho que o humor é o tempero que tem relação à nossa personalidade. A gente não vai buscar piadinha fácil, mas ele vem através do movimento, dos figurinos, de como a gente acaba se relacionando em cena. Claro, referências mais explícitas de músicas, de objetos que estão em cena. Mas ele vai permeando e tornando leve alguma coisa que pode levar... Tem cenas de nudez, de bunda de fora, algumas coisas mais provocantes que podiam deixar o público, e às vezes, com uma certa tensão, mas eu acho que ele vai fazendo com que as pessoas relaxem também e pensem, é sério, é, mas é uma brincadeira também, então eu também posso rir. É interessante que as pessoas não sejam chamadas a rir quando vão assistir dança, né? Para os bailarinos, a receptividade pelo país foi surpreendente. A proposta foi rodar, além do Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Acre. O Brasil é um país muito grande, com uma cultura muito diversa, né? Então, em cada cidade, a gente sentiu um feedback diferente do público local. Em Rio Branco, as pessoas aplaudiam durante o espetáculo inteiro, entende? Era muito divertido, assim, um pessoal muito aberto, assim, né? Por exemplo, com Florianópolis, mas, né? Mas não tão abertas, assim. A reação mais interessante que a gente teve mais legal foi no Acre, né? Que foi um lugar que, assim, não tinha conhecimento, tinha uma ideia muito distante, assim, que as pessoas eram um pouco feitas, um pouco áridas. Ao contrário, a gente teve uma reação muito boa da plateia, porque é uma plateia muito espontânea, assim, muito interessada no que a gente estava querendo mostrar, né? A trilha sonora é diversificada, com canções de artistas como Gretchen, Aracide Almeida, Michel Teló, Carmen Miranda e Vando. No projeto, constam também a realização de oficinas de produção cultural e de criação e exploração do movimento. O grupo Núcleo de Dirceu, do POI, está no Rio Grande do Sul com a turnê do espetáculo Menu de Heróis. As apresentações integram o Circuito Sesc Palco Giratório. E para falar da montagem, nós recebemos aqui os integrantes do elenco, o Alexandre Santos e a Soraya Portela. Tudo bem? Tudo bem, prazer. A turnê já começou, né? Já, já sim. Agora a gente passou, acabou de passar por Goiânia, passamos por Petrolina, no Pernambuco e agora Rio Grande do Sul. E estivesse apresentando lá em São Leopoldo? Sim, começamos por São Leopoldo. É um espetáculo que mistura linguagens, né? A dança, a performance, o teatro. De que maneira? A gente, a gente, porque a gente dança, eu acho que é porque é um espetáculo bem livre, assim. Na verdade, eu acho que o melhor de tudo, como a gente costuma dizer, porque é um espetáculo que a gente se diverte, principalmente. Mas diversão como com a pegada consciente mesmo. É um espetáculo dedicado às crianças, né? Sim, o espetáculo que a gente troca é uma brincadeira filosófica. E esse cruzamento de linguagens, ele vira também um lugar onde a gente trabalha, que é o Galpão, em Visseu, que é a maior periferia de Teresina. Onde a gente tem pessoas que vêm do teatro, vêm de rock, pessoas que vêm da igreja mais clássica, pessoas que vêm do contemporâneo, e a gente cruza essas linguagens. E o trabalho foi criado todo pensando em cima disso. Muito simples. Essas diferenças que cada um tem e que pode trazer de herói para essa história. São quantos heróis em si, né? Sim, cinco heróis. Cinco heróis. E vocês trabalham com diversos objetos e alguns cruzamentos de objetos, assim, que a gente não pensa que poderiam estar dialogando, né? Sim. Na verdade, esses objetos são mais como o imaginário da criança mesmo. Porque a criança, ela pega uma lata, ela pega qualquer coisa que está ao alcance e transforma numa possibilidade de brincar, de se divertir. Então, esses objetos vêm daí. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo, né? E vocês em cena. E como é que se dá essa relação, né? Como é que foi esse espetáculo? A gente começou experimentando algumas brincadeiras, algumas coisas. E aí, na verdade, é muito interessante porque a diretora disse que a maior parte das coisas que estão no espetáculo era o que a gente fazia antes, quando se encontrava. Antes, bem ali, organizando as coisas. Tudo. E aí, as coisas do espetáculo, na verdade, que ficaram foi desse encontro antes, assim. E os objetos vieram mesmo por acaso. São coisas que estão mais próximas da gente. E a gente viu que as crianças não têm limitação, assim. Qualquer idade, se chegar aqui nessa mesa, ela já vai encontrar uma possibilidade para brincar. Então, a gente não quis se prender à certificação, a nada, assim, também, de trazer o espetáculo. A gente foi para os materiais que estavam mais próximos e foi entrando na peça. E que nós são esses que estão ali em cima? O meu, por exemplo, são as das garrafas. Na verdade, eu escolhi esses objetos porque eu imaginava, assim, ah, eu queria que o meu herói fosse um herói bem grande. Bem, que eu pudesse me bater nas coisas, que eu pudesse cair. Então, para mim, imaginar, seria inicialmente eu pegar essas garrafas pensando nisso. Mas a gente tem isopor, tem caixa, aliás, tem papelão, tem almofadas. O meu herói já é mais pensando realmente em poder voar, em poder correr mais rápido, em poder ter esses superpoderes. Porque a gente sabe que um herói, a gente pode ser um herói. Qualquer pessoa pode ser um herói, diferente de superpoderes. Já é um, realmente, que tem poderes especiais. Então, o meu trabalho já vai mais pensando nisso também. Eu acho que é bem, assim, poderes possíveis. Poderes possíveis. Eu acho que o mundo já cria, para as crianças, para o adulto, o mundo está muito, criando essa coisa impossível. Impossível. E eu acho que essa coisa do herói de se divertir, eu acho que é essa a proposta do espetáculo. Esse herói que é possível para qualquer um. Vocês apresentaram o espetáculo em São Leopoldo. No final do espetáculo, eu acho que deve rolar uma relação muito bacana entre vocês e o público e as crianças. O que acontece ali depois do espetáculo? As perguntas. A gente começa a abrir para perguntas. E foi muito engraçado aqui em São Leopoldo, porque uma criança perguntou assim, vocês largam o trabalho de vocês para fazer isso? Então, como é que é possível, né? É possível. Como é que... E outra foi, perguntou. Aí, as perguntas são, assim, gerais. Qual a sua idade? Qual a sua idade? A data do aniversário de vocês? Como é que vocês fizeram isso com isopor, com material? A gente pode brincar com material. Quando a gente termina a peça, as crianças, elas faltam praticamente subir em cima do palco para poder rolar na cadeira, que a gente sai dançando. Também querem ser heróis, né? Querem ser heróis. Heróis no palco. Ok. Alexandre, senhoré, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando que o espetáculo faz uma circulação pelo Rio Grande do Sul, amanhã, às três da tarde, lá em Caxias do Sul. Depois, o espetáculo se apresenta ainda dia 11, em Carazim, dia 12, em Passo Fundo, dia 14, em Juí e Juí, e dia 16 e 17, em Santa Maria. Ótimo. Isso mesmo. Boa circulação, hein? Obrigada. O espetáculo para crianças de 0 a 90 anos. Zero. Obrigada. Bom, e começa hoje o Festival de Cinema de Gramado, e você vai acompanhar aqui no Estação Cultura e também na programação da TVE e Rádio FM Cultura, as notícias do festival, que chega à edição de número 42. Durante essa semana, nós mostramos os longas brasileiros e curtas gaúchos que concorrem este ano. E você conhece agora os curtas nacionais que participam do festival. A Pequena Vendedora de Fósforos, de Kyoko e Yamashita. Filme de animação que adapta para os dias atuais a obra homônima do poeta e escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. A história original critica a sociedade de exclusão e a infância desassistida. Brasil, de Ali, Muritiba. O Curta apresenta uma noite na vida de Nelson e Lucas, que se preparam para marchar até a sede do governo. Nelson é um policial do batalhão de choque da PM. Lucas, seu irmão, prepara cartazes e coquetéis molotov para protestar. Carranca, de Wallace Nogueira e Marcelo Matos, de Oliveira. O Rio São Francisco e os medos de uma criança são os temas do Curta. Carranca é um filme que fala da cultura nordestina e aborda o medo de uma menina em torno do rio e seus mistérios. Carta a uma jovem cineasta, de Luiz Rosenberg Filho. Uma carta, de um cineasta para outro, sobre seu documentário de um sobrevivente de Hiroshima, onde desenvolve uma reflexão sobre cinema, estética, ética e política. O diretor também assina o roteiro do Curta. Pouco importam, desde que seja um verdadeiro olhar doce, como o seu. Pode ser 8, 16, 35 milímetros ou vídeo. Compendio, de Eugênio Pupo e Ricardo Carioba. O filme mostra um homem que usa uma cadeira de rodas e reflete sobre suas limitações. Ele tem como distração uma bola que passa o dia jogando para cima. Contínuo, de Carlos Ebert e Odécio Antônio. No curta-metragem Paraibano, de 16 minutos, os diretores também assinam o roteiro, que se define por um contínuo no espaço-tempo. História natural, de Júlio Cavani. No meio de uma floresta, no alto de uma árvore, um homem encontra um misterioso objeto orgânico. Cavani também assina o roteiro do Curta, único representante pernambucano na categoria. E antes do intervalo, mais uma dica. O escritor Antônio Chercheneschi lança hoje aqui em Porto Alegre seu romance F. A sessão de autógrafos começa às 7h30 da noite, na Palavraria. Nós já voltamos. É só.